Olá meninas e meninos, bem vindos a mais um vídeo. O vídeo que vos trago hoje é super super rápido, é só uma dica e um vídeo para vos mostrar como é que eu faço e pinto os meus lábios quando quero que o batom fique mate e não é um batom mate. Eu batons mate só tenho mesmo um, que é o cor-de-rosa que já apareceu em vários vídeos e eu hoje vou mostrar-vos como é que podem tornar os vossos batons mate e sem qualquer brilho, sendo ele o batom que for. O batom que eu vou utilizar para vos mostrar é este aqui, da Essence, é a cor 14. E ao mesmo tempo e no mesmo vídeo eu vou mostrar-vos como é que eu faço para pintar os lábios de vermelho e ficar uma cor perfeita. Bom, eu quando, por norma, quando pinto os lábios de vermelho eu costumo sempre aplicar um lápis. Eu desta vez vou utilizar este lápis aqui que nunca mostrei, que é da Oriflam, foi a minha irmã que me trouxe, Hollywood Lip Liner. Pronto, já não com a vermelha. Ele não está afiado, mas eu também não tenho a fia. Portanto. Bom, o que eu vou começar por fazer é contornar o lábio, o mais perfeito que eu conseguir com o lápis, ok? Eu começo aqui por cima e o que eu faço aqui na parte de cima é fazer um X deste canto, aqui, ok? Sem terem os dentes que eu me fiz. Ok? E deste lado para aqui. E desenhei esta zona aqui. Depois vou começar a contornar todo o lábio, ok? Ok? Ok, tá. Os lábios já estão contornados. Este é um grinho estranho. E agora o que eu tenho a fazer é colocar o batom. Vou colocar normalmente, ok? Ok? Um truque que eu faço e que vos ensino é depois de utilizarem uma cor muito forte e para não ir para os lábios para não ficar assim, ok? Isto foi de propósito. O que eu vou fazer é pegar num bocadinho de papel higiênico basta numa folhinha enrolar à volta do dedo, ok? Assim e e vão colocar o dedo dentro e puxar, ok? Vão limpar esta parte de dentro toda. Se fizerem isto não vão correr o risco de de ir para os dentes, ok? Ok. Tá? Pronto, se eu quisesse que o batom ficasse assim era parar por aqui o que eu vou fazer é torná-lo mate. O truque que eu utilizo há vários truques na internet e o que eu utilizo e que acho que fica melhor é pegar num bocado de pegar num bocado de papel higiênico outra vez, ok? e colocar à frente da boca Ok? Vocês vão colar isto agora fica estranho ao atum e vão e vão pegar no vosso pó de rosto com um pincel e colocar por cima do papel Ok? E vão tirar o papel E o resultado é este Fica totalmente mate Ok? E porquê que ao contrário de muitas pessoas eu não coloco diretamente o pó? Porque o pó que que utilizamos tem cor e vai transformar muito a cor do do batom Portanto, a técnica que eu uso é colocar o papel à frente da boca e depois colocar o pó Porquê? Porque o papel de o papel tem alguns poros tem alguns briquinhos tem alguns briquinhos o que vai fazer vai deixar passar a base em pó para a boca deixando mate o atum mas não alterando a cor Ok? Por isso é que eu faço deste jeito É este o resultado é claro que vocês podem fazer com qualquer tipo de cor com qualquer batom mais mate batom menos mate batom com mais brilho batom com menos brilho vai resultar com todos os batons e garanto que vão conseguir ficar com o aspecto que eu tenho e com com o objetivo que eu queria que era que ficasse mate o batom Sigam as dicas que eu também dei do lápis e de e de limpar as bordas por dentro dos lábios para limpar sigam essas dicas é este o vídeo é muito curtinho é muito rápido espero muito que tenham gostado que vos tenha ajudado mil beijinhos para vocês continuem desse lado obrigada por assistirem e até ao próximo vídeo tchau